...cerâmicas e tirinhas, digamos, datadas da educação, que saíram do castro máximo. Esta iniciativa da visita à Braga Romana da Comunicação Burgos por Braga contou com uma colaboração muito especial do Ricardo Silva, aqui presente, também que vos irá fazer a apresentação do professor Rui Corais e, de uma forma alargada, diria, de toda a Jovem Cup, como ele também colaborou na montagem desta iniciativa. Espero que esta iniciativa, por nossa iniciativa, ou por iniciativa camaraga, assim o desejamos, no futuro venha a ter continuidade e que todos possam sentir-se mais conhecedores e mais agentes participantes da construção da Braga Romana do futuro, por todos os desejamos. Aquilo que me parece que falta em Braga é coerência. Coerência, desde logo, na parte da salvaguarda do património. Não se pode pedir ao proprietário de um estabelecimento comercial que seja obrigado a fazer as escavações aqui e que logo, 50 metros à frente, abravalava um ecoponto e não seja obrigado a rigorosamente a nenhuma medida. Ou então que um proprietário, uma liberdade de serviço, um grande grupo, tenha de pagar uma enorme intervenção na área e meio e depois, um pequenininho abaixo, tenha tido um, neste caso deixe-me falar na loja de cidadão, não se pode deixar que a loja de cidadão tenha um acompanhamento arqueológico para visitar. Isto porque funciona um bocado pelas responsabilidades e pelos conhecimentos. Se alguém não tem tanto conhecimento, se calhar vem a tutela e obriga toda a tramitação, ao que é de lei ou ao que é justo. Se alguém tem algum conhecimento, seja na autarquia local, seja alguma migração, seja alguém com influência, vai se calhar fazer a coisa de forma mais discreta, cumpre os mínimos, não se sabe muito bem qual é o resultado. É verdade que um responsável autárquico não tem a obrigação de conhecer património ou não tem sequer que respectivar matérias de restauro ou matérias até de atração turística. Mas a verdade é que compete a um autarca saber o que quer para a sua cidade ou para a sua freguesia. Mal é daquele que um cidadão lhe diz ao Presidente, mas estão ali a destruir vestígios do passado na minha rua. E o Presidente diz, ah, deixa lá o que é que se vai dar. Portanto, falta-nos coerência a todos os níveis, a várias vontades. E é isso que, se calhar com estas intervenções, sejam elas em zonas alfacas, que se pede em que haja coerência desde o cidadão como eu sou até, se calhar, ao Sr. Presidente da Câmara ou até ao Presidente da República. É isto que nos faz falta. E, senhora, que a Ciaça Braca de Augusta. A Ciaça Braca de Augusta tinha jogos simpulares, muito provavelmente. Tinha um arte de arte. Como de qualquer cidade grande, tinha também um teatro. O teatro está a ser escavado. Aliás, do pouco que se escavou, já é possível ter uma ideia de como é que seriam estas imagens que foram publicadas pelo Sr. Manoel Martins, no último livro que publicou sobre a Ciaça Braca de Augusta. É muito a destas pedras. De facto, há que admitir que, a partir dos anos 60, e imediato ao assunto, sem roleiros, a partir dos anos 70, houve muita destruição. Em prol daquilo que, à época, era considerado o crescimento da sociedade, sacrificou parte da sociedade romana. Hoje em dia, creio que os responsáveis políticos sabem, porque até sabem que, enfim, lá fora assim se faz, há muitos anos, que os vestidos arqueológicos e a cultura podem, inclusivamente, ter rendimento. E, portanto, estão criadas as condições para que, com boa vontade política, efetivamente, e não estou a fazer nenhum discurso político, é que estou lá como cidadão, como a vontade política se perceba da importância do legado deixado pelos romanos, comentário que qualquer um de nós poderia fazer, a propósito, é que estamos a ver momentos difíceis, e que isto tem custo, não é? Tudo tem custo, e, portanto, temos que, por vezes, optar num sentido ou noutro, e, por vezes, erramos. Desta relação que há pouco referi, e entre a Unidade de Arqueologia do Estado de Ninho, entre a Unidade de Arqueologia da Câmara e o Legado de Sousa, que tem funcionado, no fundo, era permitir que, sob o ponto de vista político, se criassem mais condições ainda para a observação do património que é de todos, e, de facto, o Branca Augusta, como nos dizem as fontes, era uma cidade opulenta, e, portanto, ainda há muito por descobrir, mas, também, daquilo que já foi descoberto, ainda há muito que fazer, e há muito que tratar, e há muito que cuidar, e nós temos a obrigação de queremos uma intervenção cívica nesse sentido. Mas, acima de tudo, tem que haver essa vontade dos cidadãos de participarem na afirmação, na valorização da sua cidade, e é isso que fica, também, como desafio desta primeira sessão, da visita à Braia Romana, até sábado, àqueles que puderem participar.